...ativa as notificações para não perder o conteúdo, deixando bem claro que postamos vídeos aqui todo dia, ou seja, todo dia você vai ver um vídeo novo aqui, falando sobre a Umbanda, sobre o mundo espiritual, sobre as entidades, sobre... enfim, a gente traz um vasto assunto aí, né? Pessoal, vocês estão vendo aí uma polêmica que está nas mídias, polêmica feia essa aí, né? Se pode ou se não pode jogar sangue na cabeça para Exu, Ege, Menga, Achorô, né? Se pode ou não pode jogar Menga, sangue na cabeça para Exu Catiço, Exu Catiço ou Exu Ancestral, que no caso são as nossas queridas e saudosas entidades, tá? Porque é dentro do culto a orixá, se joga sangue na cabeça para Exu, orixá, tá? Orixá, não é o Exu Catiço. E está aquela polêmica, né? Pode ou não pode jogar sangue, e isso, isso, aquilo, outro, e o pessoal está naquele debate, alguns falando que não pode, outros falando que pode, então está aquela briga. Pode ou não pode jogar sangue na cabeça para Exu? O negócio é o seguinte, pessoal, vou falar, sendo bem direto para vocês, a questão é, gente, vamos respeitar o culto um do outro? A gente tem que saber respeitar, tem que saber respeitar. Por que eu estou falando isso? Por que dentro da Quimbanda não se cultua orixá? Na Quimbanda não cultua orixá, ponto final. Não cultua orixá dentro da Quimbanda. Se não cultua orixá dentro da Quimbanda, não se faz obrigação para orixá dentro da Quimbanda. Ponto. O que se faz dentro da Quimbanda é o culto a Exu Catiço. Ali, as obrigações, os fundamentos, vai ser para Exu Catiço. Marabô, tranca rua. Não, Patrick, mas tem que fazer corte para algum, tem que fazer corte para Oxalá, tem que fazer corte para Xangô. Não pode fazer corte para Exu Catiço na cabeça, para você que cultua o orixá. Se você não cultua o orixá, você não faz corte para orixá, meu Deus. E Quimbanda não cultua o orixá. Então, o cara que é do culto de Quimbanda pura, ele vai cortar para o Exu, ele vai fazer obrigação para Exu e ponto final. Agora, a pessoa quer misturar candomblé com Quimbanda, umbanda com Quimbanda. A pessoa quer fazer uma bagunça. Aí, a vida começa a virar uma bagunça. Aí, vai pôr a culpa em quem? Põe a culpa no Exu. O lado vai pender para o Exu que a gente trabalha. O certo é, não faz mistureba. Não mistura. Se você cultua os orixá, está na cultura do orixá, então faz os seus cultos e pronto. Agora, o povo quer misturar tudo. A pessoa não compreende ainda nem o orixá e quer cultuar uma religião também que não entende. A pessoa não compreende nem Exu Catiço normal e quer cultuar o orixá. A pessoa não sabe nem qual é a religião que ela segue. Aí, está difícil, né? O pessoal tem que compreender. Eu acho que tudo é uma... Tudo, eu acho que na minha opinião, tudo é compreensão e saber o que você está cultuando. Saber qual é a religião que você está praticando. Primeira coisa, vamos começar daí. Qual religião que você está praticando? Pronto. Ah, mas Patrick, você não é de Kimbanda? Você não cultua Umbanda também? Sim. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu faço separação. Eu não jogo sangue na minha cabeça pra Exu Catiço? Sabe por que eu não jogo? Porque eu tenho a crença orixá. Então, eu já raspei. A minha cabeça já foi entregue pro orixá. Então, eu não vou fazer o corte pra Exu na cabeça, porque já foi entregue. Agora, se eu não cultuasse o orixá... Não vou nem tentar explicar muito aqui, porque senão o povo fica... Exu Catiço, ele não tem religião, né? Exu não tem religião. Exu. Exu.